E aí galera, react video aí, reações palmeirense aqui em Flamengo 1, Palmeiras 1, Campeonato Brasileiro, tá? E aí o oferecimento da Embracon Consórcios Porque a Embracon tem 30 anos de mercado, então é confiável, tem transparência, tá? E você pode planejar teu futuro aí sem pagar juros, cara Porque na Embracon ou no consórcio você só paga uma taxa de administração Então vale muito a pena você fazer um consórcio, tá? Você faz seu planejamento financeiro, né? Porque você permite a compra planejada de veículos, imóveis e serviços a médio e longo prazo De novo, sem juros, né? De novo, reforçando Por que que não tem juros? Não tem juros, é apenas uma taxa de administração, tá? Aí você vai ter parcelas reduzidas aí até contemplação, né? É, moto a partir de R$267,00, carro a partir de R$308,00 É, imóvel a partir de R$351,00 Então, R$355,00 Então não perca tempo, cara Não perca tempo Conheça mais sobre o consórcio da Embracon Planeja o seu futuro com quem entende Com quem entende Então tem um link aí fixado no comentário, na descrição do vídeo também Pra você entrar em contato na Embracon com o consultor, né? Que é o Maxwell, neste caso é o Maxwell que tá lá Ele vai te ajudar, vai te orientar Inclusive se você tiver uma grana aí Tiver um milhão, dois milhões de reais guardado aí E quer investir em alguma coisa Vai construir casa Vai pra movimentar Se você tem uma empresa que constrói casa Meu, pega essa grana do consórcio E mantém o seu capital com você, cara Conversa com o Maxwell E você vai ver como vale muito a pena, beleza? Então vamos lá, né? Vamos pra Embracon aí E vamos pro vídeo Começou o jogo Rapaz do céu Olha aí Quase chega o Palmeiras Palmeiras no invés de estar com Achei que ia estar com reserva Tudo Tá Tive bom aí Jogadaça do Fláculo Lopes Agora o Flamengo já indo com o Cebolinha Aí Quase Rapaz Olha o Everton, cara Catando tudo Meu Deus do céu Olha lá, mano Ele tocou A bola meio que espirrou ali Sobrou pra ele O Everton Ficou com tudo, hein? Meu Deus do céu Agora deu esse canteio ali Tem negócio que tá pegando fogo Já no começo do jogo, rapaz Que coisa Três minutos Já saiu uma Duas, três jogadas aí, hein? Meu Deus do céu De novo, ó O G.I. Aquele negócio, né? O cara pega e chuta pra onde Pra onde tá virado, né? Se ele tivesse olhado Antes de chutar Ele tirava do goleiro Chutava por cima No canto Não Ele chutou Aí ele olhou pra onde chutou Aí bateu no goleiro Quem não tá jogando É o Veiga, né? Mas tá o Maurício ali Mas tá bom O time O jogo tá meio acelerado, né? Os caras tão Tão meio pilhado ainda, né? O jogo tá meio Tá meio faltoso, né? Os caras tão animados, né? Tão motivados Não sei porquê, hein? Porque a torcida mesmo Não tá tanto, né? Sei quantos tem no Maracanã Mas tem vários Não tá lotadinho, lotadinho Lotaadinho, pelo que você vê Mas dentro de campo Os caras tão nervosos, hein? E o Cebolinha agora machucado ali Dez minutos só, velho Ah, e aí agora no replay aqui Não foi nem falta do GI, né? O Cebolinha caiu sozinho Puta, que dó, cara Deve tá... Aí é foda, né? De novo o cara machucou, mano Foda, né? O Flamengo tem que fazer Um intensivo no cara Porque o cara todo jogo Entra, sai, cara Tá com um problema, né? E é ruim, né? Porque o cara joga pra caramba, cara Gostou de ver o cara jogar É foda isso O Everton salva o Palmeiras Agora pouco Meu Deus do céu, né? A Rascaeta veio No lançamento do Ayrton Lucas Ele veio olhando pra bola Olhando pra bola Aí depois que ele chutou A imagem tá nítida Olha lá, de novo, ó Ele olhando pra bola Olhando pra bola Olhando pra bola Aí, ó, chutou Depois que ele olhou pra bola Daí o Everton tava na frente dele Se ele tivesse olhado antes Désse uma olhadinha Pra ver onde tava o Everton Ele podia ter feito gol Jogado pra cobertura Tentando tirar Mas jogador de hoje É tudo assim, cara Não vai entender, cara Sei lá, velho Ah, pelo amor de Deus, Sampaio O Everton fez falta no Vanderlanda Agora fez alavanca no Vanderlanda E não deu nada, velho Que vergonha isso aí, hein Arbitragem da porra, rapaz É gol, é gol Vamos ver se não vai ter VAR, né Se tudo gol Você fica meio que o pé atrás, né Fláculo Lopes Vamos ver se não vai ter VAR 1x0 o Verão O Flamengo tava jogando melhor, hein Vamos lá, vamos lá Vamos ver Ih, tá impedido, quer ver Sei não, hein Vai dar impedimento essa porra Cabeçada do Gustavo Gomes Bonito, independentemente de dar pênalti Vai dar vara ou não Foi bonito, né Vem lá, vamos ver E agora tá mostrando o VAR lá Cara Puta é ridículo isso aí, velho Na boa, mano Essa, ah lá Já vai dar impedimento Vai dar impedimento Porque Cara, é muito ruim isso, cara É foda, cara Esse tipo de impedimento Deve ser abolido do futebol, cara Pra qualquer lado O cara vai montar linhazinha No caralho, meu Bota uma tecnologia pra isso aí, velho Dome 2024, mano Não dá pra me conformar Com uma porcaria dessa Vou falar bem verdade pra você, velho Olha lá, vai dar impedimento Impedido Vai tomando Ah, vai tomar banho Acabou o futebol, cara Tá acabando com o futebol, velho Tá uma vergonha isso aí, cara Esse tipo de impedimento Essa regra tem que mudar, cara Pelo amor de Deus Ah, mano Essas coisas me dão um desânimo, cara Pelo amor de Deus Me dão um desânimo, velho O negócio agora é tipo assim Não adianta que cobrar Falta lá pro cara cabecear Porque a probabilidade De dar impedimento é grande, velho Às vezes o cara é um pouco mais rápido Que o outro lá Ele fica impedido Não tem jeito Muito sacanagem É muito ruim esse tipo de impedimento Agora Cara Uma falta em cima do Maurício Do Fabrício Bruno Que pra mim era cartão Do Fabrício Bruno, né, cara Ele foi com a mão De propósito na nuca do cara, velho E o senhor leva uma pancada dessa No meu pescoço, ele nervoliu Já era, porque Já tem um negócio aqui Na cervical aqui Capaz de sair Não andando ali É louco Agora falta pro Flamengo Os 42 Murilo levou Amarelinho, né Vamos ver o que vai dar isso aí Bela Cruz Lá fazendo um sinal Jogar de ensaiada Vamos lá Demora pra cobrar Não deu nada Bateu em cima do jogador do Palmeiras Olha o contra-ataque Mal, mal, mal Mal Flaco Lopes No contra-ataque desse, né E o... sei lá 43, um baita de contra-ataque Desperdiçado aí Aí o Lázaro fez falta Meu Deus O Richard Hill cobra uma falta Que nem a bunda dele Agora o contra-ataque, ó Na mão do Rossi Só eu te creio O Lizaru Errou o passe dele, ó Ô Richard Hill Me decepciona, cara Eu defendi você pra caralho No Palmeiras Eu vibrei Quando o Palmeiras te comprou Vamos lá, meu filho Acabou o primeiro tempo Zero a zero Pelo menos não foi covarde Que nem aquele jogo Era a Copa do Brasil, né No Maracanã Vamos que vamos Vai tomar no cu, mano Puta que pariu, velho Ah, meu Deus do céu Incrível Tava falando com o meu pai Agora Aí não filmei antes, né Aí é hora que acabo De falar com o velho Que o senhor e o meu pai Tá igual na Rascaeta Ah, que porra, velho E o Palmeiras teve chance, hein Umas três, quatro chances lá, hein Olha aí, ó Ai, bobeu Agora é um a zero pro Flamengo Gerson sozinho Furou Furou Quem que furou ali Quem que furou ali no meio ali Ei Ei Quem que foi aquele ali Finalmente foi pro gol Finalmente vencido O goleiro Everton Depois de tantas finalizações Ah, o Maurício O menino ali Bateu na mão do Vanderlain Era esse pênalti Fabinho, né Fabinho entrou no lugar de quem Nem vi de quem que ele entrou Puta que pariu, velho É, não tem jeito mesmo, hein Parmeiras Esquece, né Ah, pelo menos Não foi covarde, né Vamos que vamos Foi daquele gol anulado lá Bem filha da puta, né Que raiva que dá Agora vai entrar o Veiga, né Adianta, né, cara Entrar o Veiga agora Ô, Abel Faz o contrário, Abel Pelo amor de Deus, velho Põe o cara no começo Aí depois que o jogo tá Mais ou menos você tira, velho Saiu o Maurício Que não tá jogando nada também Na minha opinião, né Aí perdeu o gol, né Certeveu tudo É foda No começo, no segundo tempo Ali, agora eu tô aqui a 20 minutos Perderam um monte de gol, né É, pra acabar, né O que que tão reclamando aí Não foi nada, não Foi gol, porra Acabou Pra quem tá tindo reedit aí Eu tava conversando com meu pai, né Dia dos pais e tal E aí Tava assistindo o jogo, né 25 agora O Almeida perdeu vários gols No começo ali, hein Também os caras não sabem chutar, né Cara, chuta pra depois ver Chuta Fica olhando pra bola Chuta Aí depois vê pra onde foi a bola O goleiro bem colocado Pega tudo, né Aí saiu o Flaculop Saiu o Maurício Entrou o Veiga e o Rony Agora não vai adiantar nada O que que é essa, velho Eu não identifiquei no lugar de quem que o Fabinho entrou Meu Deus O Palmeiras vai ficando atrás do São Paulo, cara Do Fortaleza Puta que pariu, cara Meu Deus do céu, cara Falando, que merda, hein Tô vendo aqui que o Neibão Morena que saiu, né Pra entrar o Fabinho Não entendi por que que essa alteração também, né Eu não vi, cara Porra Que adianta botar Veiga e Rony agora, cara Ah, vai tomar banho, meu Eu sou contra isso, cara Pra mim, assim, ó Quer poupar Meu Põe o cara pra jogar no começo Aí depois no segundo tempo tira Você acha que tivesse o Moreno no lugar do Fabinho ali O Moreno não ia deixar passar aquela bola ali, velho Aí põe o moleque Não tá Sei lá, velho Moleque frio, né Faz quanto tempo que não joga Por que que não põe o Rômulo? Isso que eu não entendo, né Entra o Maurício Chegou depois e o Rômulo não chega Não entra E que montanha que essa do Rômulo, né, velho Pelo amor de Deus Vai estrear o Luiz no Palmeiras e o Rômulo Falei, né Até que enfim, né, velho Pelo amor de Deus, hein, Abel Demorou, hein Porra Pelo amor de Deus Luiz Tudo mundo tava falando E o Romulo Vamos ver Vamos ver Tá indo o Lázaro Que perdeu o Monego Né, seu Lázaro Pelo amor de Deus Só que tirou o Rios, né Não entendi essa não, hein É lá É poupado Só pode Tirar o animal Moreno Tirar o Rios Não sei entender, né Ó, o Gabi Rô I have the Tiger Tá com o olhão Ó, tá entrando Minha chance, ó Vamos ver Eu espero que ele não se recupere agora Justo contra o Palmeiras, né Sai o Pedro Eu espero que ele não quer fazer graça Agora justo contra o Palmeiras, né Que continue jogando mal, Gabi Rô Mais aí, o venta Léo Ortiz Sai pulgar Rapaz, que demora, hein Demoraram uns 3 minutos Essas trocas aí, né Aí o juiz vai lá Dá 2 minutos de acréscimo Gol, gol não O impedimento Ah, meu Deus De novo, cara De novo A porra do impedimento Saco, velho Meu Deus do céu Ah Ah, tá tudo impedido ali, mano Tudo impedido O Rony não, hein Será? Cabeçada do Rony O Rony tá impedindo não, hein Eu acho que agora foi gol O Rony não tá impedindo não É gol, filho Nem que se apalhaçaram agora não Impedimento da porra aí É o gol Quem foi pra bola foi o Rony Gol, caralho Porra Até que enfim, cacete Xingo o Rony, velho Xingo o Rony Pede desculpa pro Rony Você que é Homem nem que só xinga o Rony, cara Caramba É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Caralho Porra Até que enfim, mano Nervoso aqui Nossa Com vontade de chorar, velho Cara, o cara não precisa passar nem linha, meu Vai lá, ó Deu gol Não tá impedido não Caralho, velho Porra Vai lá Aponta pro meio, Sampaio Aponta pro meio, porra Faz essa porra desse gol aí Caramba É gol, é gol, é gol Gol, é gol, gol do Luiz Moleque entrou e já fez gol Ih, 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 ih Apontou pro meio Vai lá, Luiz Tem estrela esse moleque, hein Já entrou e já fez gol Caralho Porra Foda É hora que o Vinho empurrou ele ainda, hein Gol Mais uma joia palmeirense aí, o Luiz Aí, ó Olha aí, ó Rômulo Que é a esporra de montanha que ele tem que Porra Dá pra entender, velho O cara entrou e já fez a assistência pro Rony Porra, velho Sete minutos de acréscimo E o Vinho ali mancando um monte Ninguém sabe Meu Deus É, e Murilo foi expulso, né, mano Puta que pariu, hein Demorou, né, seu Sampaio Meu Deus do céu Já tinha amarelo, né Ai, Senhor Jesus Aí perde a esperança de virar o jogo, né, cara Puta que pariu, mano Não, e ele é tão inocente que ele já saiu de lado Devia ter ficado enrolado, reclamado Deixado passar o tempo Já saiu lá do canto, lá do lado que ele tava mesmo Ah, é muita inocência, né, seu Murilo Pelo amor de Deus Caramba Meu Deus do céu, cara Quase agora a raceta faz esse gol, hein Quase faz esse gol, hein O Everton tá batidão já, velho Se fosse pro canto ali, era gol, velho O Everton nem se mexeu Ó, 50 minutos Ah, meu Deus do céu Vai acabar essa porra nesse jogo aí, né 51, 55, 56 Vamos ver se o Wilton Pérez Sampaio, velho Ah, meu Deus 52, Wilton 52, né Não vai dar pra ganhar mais, né Depois da expulsão do Murilo E tá deixando o Flamengo atacar ainda Agora vai acabar o jogo, viu Acabou o jogo Porque não deu nada, ataque do Flamengo Ele acabou o jogo Ferrum Um para o Flamengo Um para o Palmeiras Tem mais, né Bom jogo Um para o Flamengo Um para o Flamengo